Qual o seu filme preferido da Sessão da Tarde? Mesmo sendo difícil de responder, a verdade é que muitos filmes acabaram marcando nossas tardes. Uma geração foi marcada pela Sessão da Tarde, programa de TV aberta que passava filmes no período da tarde. Alguns eram reprisados tantas vezes que ficaram na memória coletiva, como os clássicos. Hoje no canal, vamos falar sobre os clássicos da Sessão da Tarde. Olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, hoje parece que eu estou bem nostálgica. Então, por isso, hoje no canal, vamos falar sobre os clássicos da Sessão da Tarde. Lembrando que, com certeza, eu deixei vários, vários filmes de fora. Então, provavelmente, eu irei fazer uma parte 2 do vídeo. A Sessão da Tarde foi um dos responsáveis por formar apaixonados por cinema, especialmente nas décadas de 80 e 90. Hoje em dia, a nova geração conta com as plataformas de streamings para assistir a filmes a qualquer dia e hora. Já para quem era da geração de 70, 80, 90, né? Tínhamos as saudosas locadoras, né? Quem viveu esse tempo sabe, né? Vou estar começando a lista, né? Falando sobre os clássicos e, lembrando, sempre que estiver disponível, vou estar falando em qual plataforma. Para quem nunca assistiu, poder assisti-los, mas também quem assistiu e quiser reassisti-los. Bom, para começar a nossa lista, temos De Volta para o Futuro. Está disponível no Star Plus, um clássico que teve mais duas continuações. Após a experiência do cientista Doc Brown, não dar certo, Marty McFly, um jovem de uma pacata cidade, volta no tempo, mais precisamente para 1950, e encontra pessoas que conhece no presente mais velhas, incluindo seus pais. A partir daí, ele embarca em uma série de aventuras para colocar tudo de volta em seu lugar. Karate Kid, A Hora da Verdade, está disponível na Netflix. Ao mudar de cidade com a mãe, o jovem Daniel acaba se envolvendo com a ex-namorada de um valentão, que começa a persegui-lo. Logo conhece o Sr. Miyagi, que lhe ensina os fundamentos do Karate e da defesa pessoal. Surgindo daí uma forte amizade. Agora tem um que eu particularmente gosto muito. As Patricinhas de Beverly Hills. Ele está disponível na Netflix. Cher é filha de um ricaço, que é uma garota popular e fútil, e só se preocupa com a aparência. Mas tudo muda com a chegada do enteado de seu pai. Um jovem humilde e crítico, por quem acaba se apaixonando. O que provoca mudanças no seu modo de ver o mundo. Debbie e Lloyd, dois idiotas em apuros, está no HBO Max. Lloyd Christmas e Harry Dunning, vivem se metendo em confusões. Mas a maior dessas confusões ainda está por chegar. Após Lloyd levar uma mulher até o aeroporto, percebe que ela deixou a mala no saguão. E vai levá-lo até Aspen, junto com seu melhor amigo. Mas o que eles não imaginam, é que a mala está cheia de dinheiro, para pagar o resgate de um sequestro. E que agora os criminosos vão persegui-los. Loucademia de Polícia. Para enfrentar uma forte onda de crimes na cidade, o prefeito precisa aumentar o número de policiais nas ruas. E para isso opta por contratar candidatos nada qualificados. O resultado disso são instrutores nada contentes e situações bem engraçadas na Academia de Polícia. Um príncipe em Nova York. Está disponível lá no Telecine. A quem? Um príncipe de um país africano, decide fugir para os Estados Unidos com o objetivo de não encarar um casamento arranjado. E de encontrar uma mulher que o ame pelo que ele é, e não por seu título de nobreza. Para isso, ele leva o seu braço direito e melhor amigo Sammy. E passam a viver disfarçados de pessoas comuns, com momentos de aventuras. Esqueceram de mim. Está disponível lá no Disney+. A família de Kevin McAllister pretende passar o Natal em Paris. Mas na manhã da viagem, o pequeno simplesmente é esquecido em casa. Kevin, de 8 anos, tem de lidar com tudo sozinho e ainda enfrentar ladrões que estão sondando a casa. K9. Um policial bom para cachorro. Acostumado a trabalhar sozinho, o policial Michael Dooley ganha um parceiro, Jerry Lee. Pastor alemão, farejador de drogas. No começo, ele não fica muito feliz com a ideia. Mas logo se estabelece uma linda amizade e os dois enfrentam um poderoso traficante. Edward, mão de tesoura, está disponível no Disney+. A vendedora Peggy Buggs descobre um jovem esquisito e solitário que vive em um castelo na sua vizinhança. Edward logo começa a chamar a atenção da vizinhança ao fazer cortes de cabelo e lindos trabalhos de jardinagens. Mas algo inesperado acontece e Edward começa a ser mal visto pela comunidade. Curtindo a vida doidado. Lá no Paramount Plus. Para escapar da escola e viver um dia divertido com o seu melhor amigo e com a sua namorada, o adolescente Ferris Burley resolve fingir que está doente. A ideia é ir até Chicago com a Ferrari do pai de um deles. Mas para isso, eles precisam desviar de alguns obstáculos no meio do caminho. Menino Maluquinho. Maluquinho é um menino bastante levado e brincalhão. Mas quando seus pais decidem se separar, ele se vê tendo de lidar com o sofrimento. Por isso, ele e os seus melhores amigos vão passar férias inesquecíveis no sítio do seu avô. Com muitos aprendizados e aventuras. E.T. O extraterrestre. Lá no Prime Video. Um garoto estabelece fortes laços de amizade com um alienígena. E tenta mantê-lo a salvo em sua própria casa para evitar que ele se transforme numa cobaia de cientistas. Matilda. Lá no Paramount Plus. Matilda. É uma menina inteligente e astuta. E que cresceu em um lar nada saudável. Seus pais não a apoiam. E não dão a mínima para a escola. Sempre que pode, ela dá asas à imaginação. E é assim que percebe que tem poderes mágicos. Ao começar a frequentar a escola, descobre que quem comanda a instituição é uma figura assustadora e acaba tendo de usar seus poderes para manter todos em segurança. A Lagoa Azul. Está lá na Netflix. Após um naufrágio, um garoto e uma garota sobrevivem e se veem obrigados a se virar em uma ilha tropical. Existe um lado proibido e misterioso na ilha que eles só descobrem anos depois quando a garota está esperando um filho. Uma babá quase perfeita. Está disponível lá no Disney Plus. Após assinar o divórcio, Daniel Hillard sente muito por estar afastado dos filhos. Então, ele resolve se vestir como uma senhora e consegue que sua ex o contrate como babá. Então, muitos aprendizados e confusão. Uma linda mulher. Durante uma viagem, um homem de negócios resolve contratar uma acompanhante para ir com ele aos seus compromissos. Após se apaixonar por uma menina, Alfafa vai a julgamento no clube dos homens que odeiam mulheres e ainda terá de enfrentar todas as peripécias dos amigos que não querem de jeito nenhum que os dois namorem. Ghost, do outro lado da vida. Está lá no Paramount Plus. Morto em um assalto, o espírito de Sam não descansa após descobrir que sua amada Molly está em risco. Para poupá-la, ele recorrerá a uma médio. Dirty Dance, ritmo quente. Está disponível no Prime Video. Ela esperava umas férias monótonas com seus pais em um resort, numa cidade pacata. Mas, tudo muda quando acaba conhecendo o instrutor de dança do local e se envolvendo com ele. Um rapaz que vive uma realidade totalmente diferente da sua. Eles terão que superar alguns obstáculos para ficarem juntos. Mudança de hábito. Está disponível lá no Disney Plus. A cantora Delores Van Cartier acaba presenciando um homicídio cometido pelo seu namorado. Para sua segurança, é mandada para um convento e ao chegar no local, começa a agitar o lugar. Após entrar para o couro com outras freiras, promove grandes mudanças. Operação Cupido. Também está disponível lá no Disney Plus. Durante um acampamento de férias, duas garotinhas acabam descobrindo que são irmãs. Após a descoberta, embarcam em uma aventura para unir os pais novamente. De repente, Trinta. Está disponível lá no Paramount Plus. Insatisfeita com todas as questões da sua adolescência, Jenna faz um pedido durante sua festa de 13 anos. Se tornar adulta. No dia seguinte, ela acorda com o pedido realizado. E se vê com 30 anos de idade. Porém, terá de lidar com muitas situações complicadas. Top Gun. Ases Indomáveis. Também está disponível lá no Paramount Plus. Peter Mitchell, o jovem piloto, ingressa na academia aérea para se tornar piloto de caça. Lá, ele se envolve com Charlotte Blackwood e enfrenta um competidor à sua altura. Os caças fantasmas. Em Nova York, Peter, Ray e Egon são três cientistas do Departamento de Psicologia da Columbia University. Que se dedicam ao estudo de casos paranormais. Um tira da pesada. Poucas horas depois de chegar em Detroit, Mike foi morto. Excel Folley, policial e seu melhor amigo, viaja para Los Angeles, pois tinha sido o último lugar onde Mike trabalhava. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Gasparzinho é um fantasminha camarada que tenta gentilmente assombrar uma mansão no estado do Manny. Ele se apaixona por Kate, uma humana cujo pai tenta se comunicar com espíritos. Beethoven, o magnífico, está disponível no Prime Video. Beethoven, o São Bernardo do Gigante, é alvo dos experimentos de um veterinário do mal. Mas acaba encontrando um novo lar com a família Newton. Os fantasmas se divertem. Lá no HBO Max. Após morrerem quando o carro deles cai em um rio, Bárbara e Adam se veem como fantasmas que não podem sair da sua casa de campo. Na Nova Inglaterra, pois antes que possam ganhar suas asas, Tem que ocupar a casa como fantasmas pelos próximos 50 anos. Meu primeiro amor. Tem lá na Netflix. Após a morte de sua mãe, Veida, uma garota de 11 anos obcecada pela morte. A trama acompanha as aventuras de Veida ao lado de seu melhor amigo Thomas. Elvira, a rainha das trevas. Com seu jeito extravagante e sua aparência exótica, Elvira viaja para uma pequena cidade, Para receber uma misteriosa herança de sua tia. Os Goonies. Está disponível lá no HBO Max. Com os prédios de seu bairro estando prestes a ser demolidos, O que forçará a mudança de todos os residentes do local? Um grupo de garotos resolvem organizar uma cerimônia de despedida. Quando descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas. É claro e com certeza terá parte 2, né? Porque ficou muito, muito filme clássico ainda de fora, né? Porque imagina, a sessão da tarde, quantos filmes já passou, né? E quantos filmes foram considerados clássicos, não é verdade? Bom, mas me dizem aí, algum filme aí que eu deixei de fora dessa lista? E vocês gostavam da sessão da tarde? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. E já sabem, né? Se inscrevam no canal que não custa nada, vai. Beijos, beijos e até mais.